Música 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 que pessoal acha que só vai passar uns 5 anos, eu acho esse ano, eu não sei se é 5 ou 5, mas eu acho que é 5, porque foi em 1960, galera se não me engano, foi lá por mais do que esse mundo eu sinto uma baita falta de soldados lá eu não consegui esquecer de ouvir, gente, pode ser mais freio, gente já é, até eu passei meio mais freio, gente porra, tipo, tremendo e aí e aí e aí Amém. 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 Vamos tentar mais uma partida de Alévia. Amém. 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 Esse vício é um pouco de velho, eu falo com Skywars. Eu não saio em Scarra, eu tenho que gostar, porque é feito mais investimento, eu amo pra vocês, tá? Eu não saio em Scarra. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.